E saiu o edital do BNB e nesse vídeo aqui a gente vai analisar tudo sobre essa prova. Salve, salve galera, tranquilo, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu tinha adiantado pra vocês nos últimos dias que essa prova do BNB estava na porta de acontecer. Esse edital deveria sair próxima semana, mas eles acabaram antecipando, a gente já está com o edital em mãos. E nesse vídeo aqui a gente vai analisar tudo sobre esse novo edital que saiu pro BNB 2024. O edital já está aqui na tela, eu não gosto muito de enrolação, então vamos nessa. Sem mais enrolação pra vocês, que o concurso vai ser elaborado pela SES Grand Rio, a mesma banca organizadora que vai elaborar a Caixa Econômica Federal. Então assim, se você vai fazer o concurso da Caixa Econômica Federal, é meio que uma obrigação você fazer essa prova também. Os conteúdos são basicamente os mesmos, um pouco menos, a gente não sabe como é que vai vir o próximo edital da Caixa, mas comparando ao edital de 2021, são editais muito parecidos. Então assim, mesma banca, editais parecidos. Se você é de algum dos estados que tem prova do concurso do BNB, a gente vai ver já já as cidades onde vai ter prova. Cara, quase que uma obrigação você fazer essa prova. Lembrando que essa prova vai ter três etapas, mas só uma delas é aquela etapa pra todo mundo mesmo, que é a etapa de provas objetivas. A gente não vai ter redação nessa prova, ou seja, vai ser só uma prova objetiva. A segunda etapa aqui, eles consideram aquela etapa, pra galera que se declarou com deficiência, aquela etapa de avaliação. E a terceira etapa são os procedimentos admissionais. Falando de salário aqui, o salário do analista bancário hoje tá em R$ 3.788,16. Se você já viu os vídeos que eu fiz sobre a Caixa Econômica Federal e sobre o salário da Caixa, você vai ver que são salários muito parecidos, assim, são salários quase que iguais. E tem os mesmos requisitos de investidura no cargo, curso de nível médio. Embora aqui se chame de analista bancário e não de técnico bancário, é curso de nível médio também. Mas lembrando que esse salário de R$ 3.788, você ainda tem em cima dele vários benefícios que o próprio edital já deixa aqui explícito. Então a gente tem auxílio refeição, auxílio sexta alimentação, décimo terceiro, auxílio creche, seguro de vida em grupo, direitos previstos na consolidação das leis do trabalho, obviamente porque você é um CLT, possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional. Ou seja, você tem vários benefícios depois que você entra dentro do cargo e você tem uma jornada de seis horas de trabalho. Eu sempre falo para vocês, que para a galera que quer continuar estudando depois de passar ali no primeiro concurso, aquele famoso concurso escada, é uma baita de oportunidade também, além de quem quer fazer carreira no banco, porque aí você pode assumir gerência e tudo mais e tal. Mas para quem quer continuar estudando, essa informação aqui é muito importante. Seis horas diárias e 30 horas semanais. Ou seja, depois que você completar suas seis horas diárias, você pode sair fora, pode ir fazer o seu estudo, pode ir continuar estudando para a sua prova, porque a jornada do bancário é de seis horas, beleza galera? E lembrando que esse salário com esses benefícios aqui, mais uma vez, nível médio completo. Você só precisa ter o nível médio, não precisa ter nível superior. Show de bola, vamos aqui falar dos PCDs, 5% para PCDs de vagas destinadas às pessoas PCDs e 20% de vagas destinadas aos candidatos negros. Eu estou chegando aqui porque o edital é um pouco extenso, então 5% PCD, 20% para candidatos negros, beleza galera? E aqui chegando mais para baixo, eu grifei aqui as partes mais importantes para vocês. Sempre lembrando, eu vou deixar claro sempre aqui para vocês, data da inscrição. Pelo amor de Jesus Cristo, você não vai deixar para o último dia. Vai abrir no dia 2 do 2 às 16 horas e vai até o dia 9 do 3 de 2024. Você não vai deixar para o último dia. Você está me escutando aí? Você vai fazer dia 2 do 2. Por quê? Porque se você esquecer de fazer sua inscrição, não adianta você ter estudado para a prova, não adianta nada, não adianta, você esqueceu. E eu já vi muita gente que perdeu a data da inscrição. Então, abre dia 2 do 2 até dia 9 do 3 no site da Fundação Seis Grand Rio. Se liga, faz essa inscrição logo no 2 do 2, beleza? Aliás, desculpa, eu falei que abre 16 horas, abre 10 horas do dia 2 do 2. 16 horas do dia 9 do 3 vai fechar. Então, pelo amor de Deus, faz essa inscrição logo dia 2 do 2 para você não se perder, ok? Então, vamos descendo aqui mais para baixo. Em relação às provas, vai ser uma etapa única. A gente não vai ter redação. Então, se você tem medo de redação, se você não gosta de redação, se você tem medo de escrever redação, eu sei que muita gente tem, não vai ter redação nesse concurso. São 60 questões e são só 3 matérias nesse concurso. Se liga, porque, pô, cara, fazia tempo que eu não vi um edital assim, hein? 3 matérias nesse concurso. Se liga como é que vai ser a organização. A gente tem etapa única, 60 questões, 20 questões da parte de conhecimentos básicos e 40 questões da parte de conhecimentos específicos. Lembrando que a Seis Grand Rio faz ABCDE comum, não faz certo ou errado, como a Seis PNB. E dessas 20 questões de conhecimentos gerais, a gente já tem aqui, a Seis Grand Rio é parceira da galera, ela já deixa aqui a quantidade de questões em cada uma das matérias. Então, língua portuguesa, 10 questões, matemática, raciocínio lógico e quantitativo, 10 questões, todas elas totalizando um ponto. Então, não tem diferenciação também, não, de peso tal, p, não. É um ponto para cada um. Em relação aos conhecimentos específicos, a gente tem 40 questões. que são só de conhecimentos bancários, não tem outra matéria em conhecimentos específicos, só que cada questão aí sim vale 2 pontos e aí totalizando 80 pontos. Então, basicamente, não só os conhecimentos específicos, eles têm duas vezes mais questões do que os conhecimentos gerais, como eles também valem 2 pontos a mais, ou seja, eles valem muito mais do que os conhecimentos gerais, mas são 60 questões e a gente não tem redação, beleza? Então, basicamente é isso, é uma prova bem chuta, uma prova bem tranquila e que tem poucas matérias também. A gente vai dar uma olhada no conteúdo programático dessas matérias lá para baixo, beleza? Então, deixa eu passar aqui, porque tem muita coisa aqui no edital e a gente está pegando aqui as partes mais importantes. Vamos chegar aqui no quantitativo de vagas. Um quantitativo de vagas muito expressivo para o Banco do Nordeste. A gente tem aí 410 vagas imediatas, quer dizer o quê? Assim que essa prova for homologada, eles provavelmente devem chamar essas 410 pessoas e mais 300 vagas para o cadastro de reserva, totalizando 710 vagas. É muita coisa, galera, sim. É muita coisa para um banco como o Banco do Nordeste. Ai, desculpa, até travei aqui. É muita coisa para um banco como o Banco do Nordeste, porque se você for parar para pensar, quais são as provas de nível médio hoje, eu estou pensando aqui, que oferecem 700 vagas? Pouquíssimas, cara. Eu consigo pensar aqui no TJ de São Paulo só, que é uma prova grande de nível médio, que tem 700 vagas. De resto, cara, não consigo enxergar uma prova que tenha tanta vaga assim. Lembrando que são 307 ampla concorrência, 21 PCD, 82 negros. Então, baita de uma oportunidade também. E a gente vai chegar aqui nos estados de lotação dessas vagas. Então, ficar de olho nisso daqui, eu vou beber uma aguazinha aqui, porque minha garganta está pedindo. E vou deixar aqui passando para vocês, para vocês darem uma olhada nos estados de lotação, para vocês verem se no estado de vocês tem lotação e se vale a pena você fazer essa prova. Lembrando aqui, a gente tem Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Então, nesses locais, como eu falei para vocês, nem todos os estados do Brasil tem Banco do Nordeste e você vai poder tomar posse, mas sobretudo nas cidades do Nordeste, Espírito Santo e Minas Gerais, basicamente, se a gente fosse fazer um recorte aí do Brasil, seria basicamente isso que a gente teria de possibilidade de nomeação, beleza? E aqui a gente tem as cidades onde vai haver prova. Então, também dá um print aí, se liga. Capitais, a gente tem aqui as capitais basicamente dos estados do Nordeste. Tem a capital também de Minas, Belo Horizonte. E, basicamente, é isso daqui que a gente tem, assim, que eu consigo ver. E aí, em relação às demais cidades, a gente tem também, nos outros estados, cidades que não são capitais que também vão ter realização de concurso. Então, aqui na Bahia, você tem várias cidades. Ceará aqui, você tem algumas cidades também. Espírito Santo, você tem cidades também. E, assim por diante, vocês dão aqui um print, se vocês quiserem ver a cidade de vocês. Ou peguem o edital completo e dêem uma olhada, porque o edital completo está no site da Banca Cês Gran Rio. Já foi disponibilizado. E, antes de chegar no conteúdo programático aqui do concurso, lembrando para vocês que a 123Passei tem cronograma completo para você fechar o edital desse concurso do BNB. Ainda que você nunca tenha estudado para concurso, eu sei que muitos de vocês que estão começando ou estão pensando em estudar para essa área bancária são pessoas que não têm muito, digamos assim, muita vivência de concurso, nunca estudaram para concurso. O cronograma da 123Passei é perfeito para você, porque você não vai precisar pensar, você só vai precisar agir. Você tem todos os seus dias programados no dia a dia, do dia que você começa a estudar até o dia que você fecha o edital. Tudo aquilo que você tem que fazer para você simplesmente nem precisar pensar, é só sentar, cumprir aquilo que tem ali, passar para o próximo dia para você fechar o edital do concurso do BNB. Lembrando que todo esse cronograma está sendo adaptado a esse novo edital aqui. Então, está acontecendo toda a atualização. Então, se liga para você poder pegar com esse preço promocional que a gente está fazendo aqui enquanto esse material está sendo atualizado conforme esse novo edital que acabou de sair. Então, vamos para o conteúdo programático. A gente tem basicamente três matérias no conteúdo programático. Não é muita coisa. No conteúdo programático a gente tem língua portuguesa. É uma língua portuguesa que não tão grande, não tão pequena. É o padrão de todos os concursos que a gente tem hoje em dia. A gente tem aqui interpretação de texto. A gente tem aqui gêneros textuais. A gente tem aqui domínio da ortografia oficial. A gente tem aqui coesão textual. Basicamente aqui o que a gente sempre tem. A gente tem aqui, deixa eu ver, mais regência verbal e nominal. Também o clássico de todos os editais. Reescritura de textos em diferentes gêneros. A gente tem aqui, vamos ver aqui o que é mais clássico aqui. Subordinação entre orações e termos de oração também. Essa matéria aqui é uma matéria um pouco mais puxada que a maioria da galera não costuma gostar muito, mas que é necessário. Emprego de sinais, de pontuação. Então assim, um edital de português bem justo e bem a cara de qualquer concurso que você for estudar. Se você for estudar para qualquer concurso, você vai ver isso daqui. Depois a gente tem, dentro ainda da parte geral, lembrando que essas duas matérias aqui valem menos pontos do que a próxima que a gente vai falar, matemática, raciocínio lógico e quantitativo. Aqui basicamente o que eles fizeram foi mesclar todas as matemáticas que a gente tem separadas no concurso da Caixa, eles têm aqui dentro do concurso do Banco do Nordeste uma mesma matemática. Então a gente tem aqui, desde a matemática básica entre adição, subtração, multiplicação, divisão. A gente tem aqui algumas coisas relacionadas também a raciocínio lógico e a gente tem também relacionado a matemática financeira. Então se você for olhar aqui, tópico 6, bem parecido inclusive com o último edital que a gente se baseou lá, quando a gente estava estudando para o concurso do BNB, antes da saída desse edital aqui, quando a gente estava preparando lá o nosso material para o concurso do BNB, era o edital de 2018, muito parecido com esse daqui. Então você vê que você tem matemática básica, você tem também a matemática um pouco mais avançada no sentido de análise combinatória, aqui princípios, permutação, não sei o que e tal, e você tem aqui a matemática financeira. Isso é dividido lá no edital da caixa, por isso que às vezes você tem a sensação de que o edital da caixa tem mais matérias, mas na verdade é só que são matérias mais divididas em submatérias que eles chamam de uma matéria específica. Então basicamente aquilo que a gente tem aqui é isso, é uma matemática mais básica, uma matemática um pouco mais avançada e uma matemática financeira bem básica. Assim, juros, juros simples, juros compostos, capitalização, taxa de juros, assim, não é nada muito amortização, não é nada muito aprofundado. E aqui a gente chega na matéria mais profunda, que é a matéria que você vai trabalhar todos os dias, de conhecimentos bancários. Essa matéria aqui é grande no edital da caixa, é grande no edital do BNB, então não tem como fugir dela e obviamente por ela ter 40 questões, a gente vai ter muita coisa nela aqui, né? Então a gente tem aqui sistema financeiro, operações de crédito bancário, serviços bancários e financeiros, aspectos jurídicos também aqui, noções de direito aplicadas às operações de crédito, muito importante também, a gente tem aqui o Banco do Nordeste no Brasil, então legislação referente ao Banco do Nordeste, ética aplicada, aqui ética, moral, valores e tal. Então eles dividiram aqui a matéria de conhecimentos bancários e de atendimento bancário, que normalmente são matérias diferentes, eles colocaram tudo em um canto só também. Então é um edital bem extenso, um edital que vai exigir muito de você nesse ponto aqui, especificamente nessa disciplina. Mas, cara, são só essas três disciplinas também, não tem mais nada no edital. Então assim, a língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico quantitativo e conhecimentos bancários. Não tem mais nada no edital depois disso aqui, acabou e são só essas três matérias. E a gente tem essa prova pra 28 do 4 de 2024. Ou seja, a gente tem aí até a data da prova, mais ou menos por volta de três meses. Ou seja, é uma quantidade, assim, é um pouco mais de três meses, é uma quantidade muito relevante de estudo pra três matérias. Então se você pensar que você vai pegar uma matéria por mês aí, claro que você vai estudar as três matérias de uma vez. Cara, é uma quantidade bem relevante, pensando que a maioria das pessoas não estavam estudando pra esse concurso, a maioria das pessoas não tá focada em estudar pra um concurso do BNB, que assim, 99% das pessoas que inclusive vão ser aprovadas estão começando pra esse concurso no pós-edital, que a gente tem três meses pra prova e três matérias pra essa prova, é uma baita de oportunidade. Eu considero um dos bons concursos pra nível médio de 2024. E aí, vai fazer essa prova? Não vai fazer essa prova? Tá pensando se vale a pena ou não fazer esse concurso? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber de você. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no botão de gostei, me seguir lá no Mal de TFCC e conferir o link do 123 passei pro concurso do Banco do Nordeste aqui na descrição desse vídeo, que é um cronograma passo a passo completo pra você fechar esse edital aqui e chegar muito preparado no dia 28 do 4, lá na prova do Banco do Nordeste. Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau. Até mais.